Boa noite, obrigada por estarem aqui conosco. É com prazer que hoje damos continuidade ao nosso ciclo de debates, a educação e a psicanálise cara a cara com o racismo estrutural. Hoje, procurando dar ênfase à forma como o racismo, esse marcador de desigualdade, vai se configurando e estruturando no ensino fundamental. Para isso, contamos com a presença da Alessandra, da Júlia, da Dessa e da Gucha e da Luciane, a quem somos muito agradecidas por aceitarem estar aqui, nesse momento tão esperado e cheio de significado para todos nós. Quando falo em todos nós, me refiro ao grupo de colegas que compõem o SMED Pescar, a quem sou grata pela parceria. Mas, especialmente, agradeço à comissão organizadora desse ciclo, ao Grayson, nosso parceiro em todas as atividades. Nosso agradecimento à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, à sua diretoria, pelo apoio e confiança. Meu agradecimento especial à nossa colega, Magali Weissner, que esteve e está junto na coordenação e organização dessa roda. Muito obrigada, Magali. Aqui estamos, movidos pela necessidade de estabelecer espaços a fim de refletir e dialogar sobre toda a desigualdade e violência que o racismo produz. A dimensão estrutural do racismo é mais difícil de compreender, pois é o racismo presente nas nossas práticas cotidianas, entranhado dentro de nós e dentro das nossas instituições. No período da educação infantil fundamental, a criança está constituindo as bases da sua autoestima. O olhar do outro é constitutivo. As ações, ideias, crenças e pensamentos, modelo. A criança que aprende a ser racista, também pode aprender a combater o racismo. Nós temos a grande responsabilidade e temos que enxergar como desgrada que lomba o racismo invisível que nos habita. Segundo ela, o conceito de responsabilidade é diferente de culpabilidade. É entender que precisamos de mudanças. Mudanças que não são concessão, mas são de reconhecimento. É também por isso que pensamos esse ciclo e seu posterior simpósio. Escolhemos a educação como fio condutor, porque além do seu papel constitutivo na subjetividade, a educação colabora para a perpetuação de pensamentos e práticas racistas. Começa num sentido amplo, no lar, na família, e se estende para a escola. E ali, não só se mantém, como tantas vezes se reproduz. Embora existam leis que tornam obrigatório o ensino da história, da cultura e religião dos povos negros e indígenas, há dificuldades para que se efetivem. Ficam, na maioria das vezes, negligenciados e silenciados. Aliás, segundo Cabenguera Manga, é o silêncio, uma das grandes peculiaridades do racismo brasileiro. O não dito, o não exposto, que confunde todas as vítimas e não vítimas do racismo. Jamila Ribeiro propõe um pacto de toda a sociedade contra o racismo. Como diz Lia Schuchman, um pacto antirracista. E, entre tantas propostas, Jamila sugere avançarmos, apontando caminhos construtivos, como, por exemplo, nas escolas, apoiar o desenvolvimento profissional de pessoas negras, ser consumidor ativo de produtos de pessoas negras e indígenas que pouco conhecemos e ou valorizamos. Com o desejo de que nossas rodas de conversa se transformem não só em rodas de reflexão, mas também em rodas de ação e posterior transformação, iniciamos chamando a professora Alessandra Santos, ex-diretora da Escola Indígena Yamandu Yamopulã, que significa, sugestivamente, o despertar do pequeno sol. Por favor, Alessandra. Então, boa noite a todos. Sou Alessandra, eu fui diretora da Escola Indígena Yamandu Yamopulã, na PECOAP Indomirim, terra indígena de Itapuã. Fui diretora lá de 2012 até março de 2020, agora, onde encerrei minhas atividades como diretora. Isso é um processo de grande aprendizagem, assim, e bonita noite, assim, de falarmos um pouco sobre toda essa questão do racismo estrutural, né, dentro das composições da escola. Então, assim, trago na minha fala não a visão do povo indígena, porque jamais me colocaria nessa postura, né, porque, por mais que eu tenha convivido bastante tempo com o povo guarani, dentro das estruturas de uma escola, a gente tem muito ainda que aprender. Mas quero colocar, assim, um pouco das minhas reflexões, assim, neste período e nas construções que nós tivemos ao pensar num processo de escola. Porque a escola, a educação escolarizada indígena, de alguma forma, a escola é uma estrutura do branco, né, do ocidente. Então, a educação indígena é uma outra perspectiva, é uma outra cosmologia, né, é uma outra visão que não seria essa que eu estaria me constituindo aqui para estar falando, até porque não está aqui a presença de um deles, né, dos guaranis. Mas cabe a mim aqui, de alguma forma, tentar trazer um processo de reflexão quanto à educação em si, né. Então, assim, gostei de contar um pouquinho desse processo. Eu participei desde o início da escola indígena lá na Utequap, em Dormirim, aonde nós tivemos que constituir dentro das leis do branco toda uma estrutura de regimento, PPP, toda essa constituição, né, essa participação. E, ao mesmo tempo, ao conviver com tudo isso, nós, digo sempre nós, porque eu trabalhei com uma equipe bem parceira de professores, tanto brancos, como professores indígenas, professores não indígenas. E, de toda essa construção que foi feita, nós ficamos avaliando e pensando, né, qual realmente é o papel de uma escola. E, dentro dessa construção de PPP em regimento, muito foi nos colocado, porque a escola existir dentro de uma comunidade indígena, né. Então, há algumas leis que nos garante ter essa escola, mas o que é, qual é o papel dela? Então, se fosse vendo que a escola, e está dentro da descrição pelo povo guarani, dentro do papel do regimento, é que a escola lá, para Tecoap, em Dormirim, ela era um portal. Era um portal entre os dois mundos. Era como, é, utilizando uma ferramenta entre essa sociedade não indígena e a sociedade indígena. De que houvesse, assim, esse diálogo, esse conhecimento. Então, esse era o nosso papel lá, de estar dialogando entre a sociedade branca e a sociedade não indígena e a sociedade indígena. Então, pegamos e conseguimos fazer todo esse trabalho dentro dessa realidade, né. Como se todo fosse um processo de que a escola, ela tem esse caráter, mas ela também tem que ter um processo de reflexão com essa comunidade. Então, assim, e não digo só dentro da comunidade indígena, se nós possamos pensar a escola como um processo de racismo, o que os livros nos trazem, né. Eles nos trazem toda uma cultura europeia, nos deixa de fora as culturas dos nossos próprios povos, isso, de alguma forma, ele está racionalizando, ele está fazendo um racismo, né. Ele está tendo limitações dentro dos processos. Então, pensando nessas situações, a escola junto com a comunidade, a comunidade apresentou a ideia de fazer as semanas culturais, onde abriam para as outras escolas irem fazer visitações dentro da comunidade. Então, lá com o Verapotã, em 2013, 2014, iniciou-se as semanas culturais na Tecópia do Amirim. O Verapotã foi um cacique na época em que abriu essa, teve essa abertura. E foi muito interessante, assim, que as escolas começaram a levar as crianças lá e a participar. Depois, com o cacique Arnildo também, que continuou junto com as outras lideranças dentro da comunidade. Essas pessoas foram constituindo e abrindo e mostrando que, a partir da criança, o olhar da criança, dela cortar esse, vivenciando com o povo guarani, ela tinha essa oportunidade de quebrar preconceitos, né? Preconceitos que a gente diz assim, conceitos que a sociedade já traz, já vai impondo a todos nós. Então, eu mesma, para estar lá dentro, muitos dos conceitos que eu tinha, que eram trazidos de livros, né? Que nós vamos vivenciando e aprendendo que realmente não são isso. Então, isso só é visto realmente com a nossa realidade, estar vivenciando, com aprender vivendo, né? Então, isso foi um dos grandes aprendizados, assim, em relação ao povo guarani, de que é necessário se apresentar para essas crianças, esse mundo fora dos livros didáticos. Então, assim, acho que para fazer essa quebra, para ter esse movimento hoje, de todos nós, dentro das nossas salas de aula, dentro dos nossos convívios sociais, de estar vivenciando, porque é muito fácil cair no senso comum. Porque a partir do momento que a pessoa passa pelo senso comum, ela está passando realmente, encaminhando esses racismos, né? Esse preconceito da sociedade. Então, assim, acho que quando a comunidade abre, e a escola tem essa disponibilidade, algumas escolas aqui de Porto Alegre fizeram muito esse trabalho. Então, os professores que se colocaram dentro de um projeto de trabalho, onde levar as suas crianças a esse trabalho, faz com que se limite, né? E que se comece a se questionar o que é esse raciocínio. Então, conhecer, aprender, vivenciando. Então, assim, esses foram alguns dos nossos encaminhamentos, estratégias constituídas com a escola, junto com a comunidade. Então, sempre partiu muito da comunidade, e a escola ser, então, essa ferramenta de relação. Então, nós pensarmos qual o nosso papel, quanto educador, dentro de uma realidade, se nós pensarmos dentro da nossa própria academia, né? Quantos de nós, professores, muitas vezes saímos até mesmo sem esse embasamento, né? Sem conhecer a realidade do que é uma escola indígena. Então, vivenciar, ir em busca, conhecer as leis, porque a lei limita também. Uma coisa é o que é lá legal, e só que mesmo sendo legal, a gente tem que tentar enquadrar o que é o que é uma educação indígena dentro de uma lei que é do não indígena, né? Então, realmente, isso ainda se torna, dentro das nossas normatizações, bastante limitador. Então, sempre foi essa mediação, dentro do papel da escola, com os professores, hoje, que seguem com outro diretor, com a equipe que está lá trabalhando, né? Mas pensar neste nosso papel quanto seguidores e, de alguma forma, indigenista, né? Então, uma das estratégias que a escola sempre também trouxe foi, junto com a comunidade, criar vídeos, fazer um trabalho onde a sociedade não indígena pudesse visualizar, dar visibilidade ao povo indígena, a todo o seu processo de encaminhamentos, de vivências, né? Então, abrir esse espaço. Então, trago essa contribuição para o grupo, de que é importante realmente sair dos livros didáticos, vivenciar, entrar em contato com as comunidades, e são bastantes, né? Nós temos em Porto Alegre, a comunidade da Lomba do Pinheiro, nós temos as comunidades do povo Guarani, tem as comunidades Caigang, nós temos, no caso, a nossa em Viamão, a Pindamirinha, onde eu trabalhei, foi em Viamão. Então, seria isso. Muito obrigada, Alessandra. Alessandra ressalta uma questão muito importante, que é essa condição de aprendizes, e do quanto se aprende, de quanto ela aprendeu com os indígenas, ela já colocou isso na nossa conversa prévia, e acho que também é muito importante esse diálogo, essa ponte entre a sociedade branca e a sociedade indígena. Isso lembra o que o dos Anjos fala, que é da mestiçagem não biológica, que é poder misturar as raças, o povo branco, o povo indígena, o povo negro. Nós aqui, antes de começar a reunião, fizemos a nossa autocrítica nessa mesa, deveríamos ter mais misturado. Mas, enfim, estamos aprendendo, estamos começando, e a nossa condição também é dialogar para conseguir aprender, e aprender vivendo. Então, eu acho que é muito importante, assim, essa ideia da vivência indígena que tu nos traz, e agora, te agradeço muito, e chamo a Júlia Faisken, Faisken Sokolowski. Ela é professora, estudante de bio da URSS. Júlia, por favor. Oi, gente. Então, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, tendo a honra de dividir esse espaço com as minhas eternas professoras, a Guth e a Adessa, com a Alessandra, com a Magali e com a Luciane. Eu vou pedir licença para dar umas lidas na minha colinha aqui, tá? Então, antes de tudo, eu acho importante lembrar o lugar de onde eu falo, né? Como mulher, cis, branca, heterossexual, de classe média. E eu digo isso porque os meus marcadores sociais, eles não me impedem de discutir sobre a temática do racismo. Aliás, nenhum marcador, né? Nos isenta da necessidade de estar refletindo sobre isso. Mas eu marco o meu lugar de fala porque é imprescindível entender que a minha narrativa é extremamente limitada e profundamente inserida nas questões subjetivas que permeiam esse meu lugar social. E tem coisas que eu não consigo ver, que eu não consigo sentir e muito menos entender, né? Que é um pouco disso que a Alessandra falou, que a gente estava falando antes em reunião também. Eu acredito que todas nós aqui, a gente tem bem claro que tudo que a gente diz e produz é sempre um recorte da realidade, mas é importante a gente colocar isso na mesa para reiterar a importância da presença, né? E da escuta direta das comunidades negras, das comunidades LGBT, dos povos indígenas, das pessoas com necessidades especiais. Enfim, sejam quem forem os protagonistas da discussão, né? E lembrar que a gente deve ter sempre muito cuidado ao falar sobre eles para não botar verdades e palavras na boca deles e acabar sutilmente reproduzindo as relações de poder e colonialidades, né? E mesmo que muitas de nós brancas, a gente sinta a necessidade de pontes semânticas, como, por exemplo, ouvir alguém parecido com a gente falar sobre um tema difícil, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é privilegiar as narrativas diferentes da nossa, né? Narrativas não tão formais, não tão acadêmicas, não tão entendíveis, por vezes. E eu acho que a gente precisa muito viver o desconforto de não saber lidar. Por exemplo, quando eu cheguei a primeira vez na aldeia Guarani, Pindomirim, onde a Alessandra trabalhava, e uma vez o cacique Arnildo reclamou que tem gente que entra aqui, muda e sai calada. E eu fiquei pensando em mim, que eu estava mesmo quieta, mas mais por não saber como me portar ali, por não saber se a minha maneira de perguntar seria respeitosa. E é importante tolerar o desconforto de se sentir estranho na nossa pele branca, né? Perceber que tudo aquilo que a gente tem como verdades óbvias não são tão óbvias assim. E que a gente vive cercado de culturas diferentes, que é importante a gente não categorizar como outras culturas, como se existisse uma cultura central e outras periféricas, mas como culturas coexistentes e irremediavelmente entrelaçadas. Tem uma frase que eu gosto, que agora não me lembro onde eu li, mas que dizia que o enigma está em toda parte porque o sentido está sempre ausente na sua plenitude. E uma primeira pergunta norteadora ou suliadora, como a gente tem buscado dizer, é o que a gente não está vendo aí? Aí para onde olha, né? Pode ser filmes em cartaz no cinema, podem ser para os nossos colegas ou professores em uma sala de estudo, pode ser para as histórias de um livro de história do Brasil. A gente não vê protagonistas negros nos filmes, não vê colegas transexuais, colegas com necessidades especiais, a gente não vê histórias sobre a origem Guarani das nossas palavras. E o mais incrível é o que a gente não vê no cenário social, para além de dizer algo sobre a sociedade, diz algo sobre nós, sobre a nossa possibilidade, sobre a nossa escolha de estar nesses lugares. E eu acho que uma segunda pergunta suliadora é, no caso da gente estar vendo isso tudo que a gente falou, como que essas pessoas, culturas e realidades estão representadas? Porque não basta apenas elas estarem presentes, mas elas precisam estar presentes de maneira positiva e permanente. E essas duas perguntas, elas se aplicam diretamente a nós, educadores, quando a gente adentra o espaço escolar. O que eu estou vendo e o que eu não estou vendo aqui? Eu observo o corpo de professores, eu observo o currículo, eu observo quem são os alunos, eu observo o que me diz a arquitetura do espaço, eu penso em quem eu não vejo, mas eu também reflito sobre o que eu, por ser eu, não consigo ver, mas que não me impede de ir em busca de tentar enxergar, claro. E no caso da biologia, a gente precisa lembrar como ela foi pivô nos séculos passados na construção e na consolidação das visões racistas e eugenistas e alimentou essas ideias com falácias genéticas. E depois que se desmentiu cientificamente o que diziam, a biologia lavou as mãos e não mais tocou no assunto, ela se isentou da responsabilidade de rediscutir as próprias narrativas que a fundou. E a gente herdou, então, essa biologia quieta para questões sociais mais profundas que não se sente responsável por trabalhar a ética ambiental e direitos humanos nos seus livros didáticos, nem na escola e nem na faculdade. Eu digo isso em termos gerais, porque é claro que existem e cada vez mais professores e colegas que lutam por reconectar esses aspectos. E como bem disse o professor Jefferson no último encontro, para que as pessoas aprendam e se sensibilizem, elas precisam se sentir identificadas. Mas mais do que isso, eu diria, elas precisam se sentir sonhadas. Tem um filme muito bom que fala um pouco sobre a realidade das escolas públicas no Brasil, que se chama Nunca Me Sonharam. E eu acho esse título muito tocante, porque imagina uma criança nunca se sentir sonhada. Elas precisam se sentir sonhadas, incluídas, visíveis, lembradas, queridas, tanto elas como os seus espaços e as suas histórias. E no caso de eu trabalhar a educação ambiental na escola, eu preciso pensar de qual ambiente eu estou falando e qual é o ambiente que faz sentido para aqueles alunos que eu falo. Se os alunos moram em um morro, quais são os morros de Porto Alegre, que árvores que tem por lá. Eles moram em um quilombo, que ervas e chás as avós recomendam por lá. Cantam música, tocam tambor e essa música de onde veio faz uma ódio a quais histórias, trajetórias, animais, plantas, estações. É dessas plantas, por exemplo, que eu preciso falar. Essas que estão nas músicas, essas que as avós usam. Eu preciso ajudar eles a lembrar do valor inestimável que tem os saberes daquela avó e da medicina popular dela, porque foi ali que começou uma relação com o ambiente, uma relação diferente de ajuda, de troca, de canto. E é simplesmente uma outra ótica. E aí é legal porque a gente traz a ideia de valorizar e de preservar o que já é deles, para além de lembrar o direito deles ao espaço e à saúde na cidade, o que eles já têm. E muitas vezes a coisa se inverte, porque sou eu como professora que vou ter o privilégio de aprender e de crescer com esses relatos. E se os alunos nessa relação deles com o espaço e com o ambiente eles não se veem presentes, eles não se veem em parte, parte que pode plantar sementinhas por aí e fazer trocas boas e bonitas com a terra, se eles se veem deslocados, estranhos, excluídos das narrativas sociais e dos ciclos naturais, ao não dar tais pontos de referência, eu contribuo para essa invisibilidade que dá tanto espaço e vazão para as narrativas hegemônicas, que zombam da realidade dos negros e indígenas, que encontram argumentos falsos para testar a falta deles de inteligência, a falta de futuro. E o caso da zombaria na escola é um dos principais geradores de depressão e revolta nas crianças e adolescentes, gerando uma enorme taxa de evasão escolar. E um dos principais motivos disso é a ausência de um posicionamento da escola, dos professores, dos pais, da sociedade. Por isso a importância também do que a professora Gladys disse no último encontro sobre a necessidade do educador se posicionar e mediar o conflito, porque a criança precisa ter ali no ato o primeiro exemplo de que ela foi sonhada, de que a dor dela não é invisível. Porque é aquilo que a gente estava falando, que não basta não ser racista, que num sistema racial a gente precisa ser antirracistas. E outro lugar onde a coisa se inverte completamente é no caso da educação indígena. Eu que vou ser sempre aluna deles de biologia, quando a gente organizou o encontro regional dos estudantes de bio em 2018 no Parque Estadual de Itapô, em Viamão, a gente se acercou da grande problemática de ali ter se tornado uma unidade de conservação, uma unidade de proteção integral, onde absolutamente ninguém entra. Porém, tinha um atravessamento, porque a área que foi fechada para o parque era uma região extremamente importante para o sustento dos Guarani e da aldeia Pindó-Mirim, logo do lado. E a lógica radical era que se ninguém entra, os Guarani não entram também. E ultimamente, só depois de anos de esforço da comunidade, de parceiros, na tentativa de elucidar que a relação deles com o ambiente é absolutamente diferente, como a gente estava falando, que a atual gestora tem feito um grande esforço para que eles possam acessar o parque com mais liberdade. Mas a maioria das pessoas segue desconfiada. Por que os indígenas poderiam e elas não? E o que as pessoas não entendem é que eles são os grandes guardiões da biodiversidade. Eles que ajudam a cultivar sementes nativas, ajudam a afastar as espécies exóticas, que eles retroalimentam a existência do parque. E que para eles não existe o conceito de natureza ou meio ambiente, eles são o ambiente. Então, preservar a cultura indígena é preservar o ambiente, é responsabilidade e justiça socioambiental. E por último, então, eu gostaria de lembrar que a gente também é nosso ambiente, né? E o que a gente vê atualmente? Uma monocultura sem fim de soja e eucalipto e a gente come esse ambiente de monocultura, de pouca diversidade, de esquecimento, de agrotóxicos. A gente se alimenta quase que de umas poucas variedades estéreis de semente. e o que isso diz sobre nós, né? Eu espero que plantando coisas diferentes e resgatando as nossas sementes nativas, a gente possa, como diz o filósofo Renato Nogueira, ter um pensamento menos monorracional e mais biodiverso e polirracional. E é isso. muito obrigada muito obrigada de novo a todos aqui pelo espaço da palavra e queria parabenizar muito a realização desse encontro, desse evento. Muito obrigada, Júlia, como ouvinte, dá vontade de bater palmas mesmo, né? E tu fala tantas coisas importantes e essa questão da escuta direta, importância de privilegiar a escuta, tolerar os desconfortos, e como as culturas e as pessoas estão representadas e uma coisa que eu achei fantástica é como as pessoas precisam se sentir sonhadas, né? Isso é assim na vida, a psicanálise também é um conceito caro e as pessoas precisam se poder sonhar e isso é importante para a subjetividade e se elas sonham, elas também podem ter uma chance de um futuro, né? E um futuro melhor do que a gente está vendo. Muito obrigada. Agora, eu passo a palavra para as artistas, diretoras, coordenadoras do Engoma, a Gútia, a Ramil e a Desperreira. Obrigada. Peço licença, João Guerreiro Velho, tambor está chamando, eu cheguei cheguei para vadear. Peço licença, João Guerreiro Velho, tanto está chamando, cheguei para vadear. Peço licença, João Guerreiro Velho, tanto está chamando, cheguei para vadear. Peço licença, João Guerreiro Velho, tanto está chamando, cheguei para vadear. Peço licença, João Guerreiro Velho, tanto está chamando, cheguei para vadear. Peço licença, vovô, licença, vovô, Tá chamando da bicha mão, eu aqui não danço só Peço licença, João Guerra, o velho O campo tá chamando, cheguei pra batear O campo tá chamando, cheguei pra batear O informa tá chegando, e meu amor se arava Peço licença, João Guerra, o velho O campo tá chamando, cheguei pra batear Peço licença, João Guerra, o velho O campo tá chamando, cheguei pra batear Peço licença, João Guerra, o velho O cachorro tá me chamando, eu aqui não danço só Peço licença, João Guerra, o campo tá chamando, cheguei pra batear Seguindo Agora sim, o ideal seria que a gente estivesse junto Todo mundo se vendo, que a gente pudesse abrir uma roda E tem coisas que a palavra não consegue nos sentir Legalmente Então Vou pedir pra todo mundo que tá assistindo a gente Levantar um pouquinho Levanta da cadeira Inclusive quem tá na mesa Incluso, principalmente Por gentileza Por gentileza Tá Primeiro assim, ó Solta o corpo, tá? Finge que não tem nenhuma câmera virada pra ti E aí vamos fingir que a gente tá junto mesmo De verdade, presencialmente Tá? A gente vai fazer assim, ó Três passos pra frente Três passos pra trás, ó Um, dois, três Um, dois, três, ó Um, dois, três pra frente Um, dois, três pra trás Um, dois, três pra frente Um, dois, três pra trás Um, dois, três Parei de contar, hein? Já foi Aí solta o braço, ó Dá uma pisada no final da dança Três Um, dois, três Vamos girar, hein? O fone não deixa, né? O fone não deixa, né? Mildinho, miudinho, ó Não precisa expandir muito, não Aqui, ó Mildinho, ó Mas solta um pouco Um Agora, bater no palco Mas tem que manter o passo, hein? Tá rolando? O giro Girou Girou Machado Beleza Tá aberto Boa noite Boa noite Rony Bem Eu 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 cansei de provar todo o tempo Pra eles, pro mundo Provar que posso, que consigo Provar que penso, que venço A prova Eu faço Diariamente Mas quem julga são mentes claramente corrompidas Que vivem imunes em cima das minhas reprovações diárias Acredite Eu sou incessantemente reprovada Até mesmo se comprovadamente aprovada Pois a suposta prova de que não sou capaz É um legado que carrego nas costas São marcas profundas Mágoas Oriundas De um sequestro da minha capacidade Sim Fui violentamente sequestrada da minha cidade Cidade natal Cidade a qual Eu irei morrer sem conhecer É isso que eles querem ver Nossos corpos alvejados Ou trancafiados Desamor entre os iguais Números nos jornais É sobre isso Provar me cansa Convoca em mim a minha própria confiança Me solto dos traumas da infância Dos medos da vitória Das estranhas memórias Que insistem em provar o meu fracasso Paro, repenso, refaço Revejo e permito sentir o meu cansaço Não sou e nem quero ser de aço Sou de carne, de couro, de osso, de água Sou corpo e espírito E não só essa razão que tá além de nós É essa ideia torta que nos colocaram em maus lençóis Tiro o sono Tiro o sono, fero o juízo Respiro fundo Permito ouvir Sentir Viver O mito Me ver contente Insisto em provar o sabor da vida Me soltar das correntes Me aceito Me aceito, me vejo Provo meu próprio desejo E percebo que sim Sim Eu sou a prova viva De muitas De muitas que pulsam até hoje E além Eu sou a prova viva da incessante luta De muitas que pulsam até agora E além E se hoje eu pulso É porque a minha ancestralidade ressoa E o futuro é simplesmente a reverberação do passado O presente é simplesmente a reverberação do passado Eu sou Andressa Ferreira Mais conhecida como Dessa Sou uma mulher afro-indígena Sou filha de Maria José Ferreira Peço a benção Minha mãe que está me vendo De Joaquim Neto E estou aqui hoje representando E coordenando o INGOMA Que é um núcleo de estudo De vivência De cultura De matriz afro-indígena De culturas populares E que o tambor É o É o instrumento de comunicação Que traz as informações E faz as comunicações necessárias Para que a gente consiga dialogar E conversar E se entender Então O tambor é além de um objeto Nesse entendimento afro-centrado Descolonizado O tambor é uma entidade Ele age Ele não só Recebe o tapa É ele que me bate E ele bate em vocês A partir do momento que eu toco ele Ele bate em você Bate na gente E a gente se comunica Através dessa Dessa vibração sonora Que é física E é espiritual ao mesmo tempo Ancestral Vejo o que encontrei Então Estou muito feliz de estar aqui Eu sou de Brasília Eu nasci em Brasília Minha família é de Piauí Estou morando no Rio Grande do Sul Já faz um tempo Já faz uns seis anos Sete anos Sou formada Em música Aqui no Instituto de Artes da URGS Eu sempre tive Minha criação musical Minha referência musical Eu percebi Depois de muito tempo Que vem de casa Vem ouvindo minhas tias cantarem Eu sempre escutei elas cantarem E a referência de canto dela Sempre foi um canto muito potente Muito forte Visceral mesmo Mas só depois de muito tempo Que eu fui entender Que isso foi a minha primeira Oportunidade de musicalização Porque a gente às vezes entende Que para a gente se especializar em algo A gente tem que ir fazer um curso Enfim Para ser músico Você tem que ser formado Em uma universidade Ou ter feito um curso técnico Ter feito uma escola de música O meu caminho Com a música começa assim Dentro de casa E por ter uma família também Muito festiva Sempre muita música Muita dança Muito encontro Então essa musicalização Foi nesse sentido Mas para tentar Para conseguir trabalhar com a música Para viver de música Eu tive que entender Muitos processos E tentar reconstruir Muitas coisas em mim Muitos preconceitos Que estavam dentro de mim Eu não me aceitava Enquanto sujeita Eu não me via Eu não queria ser eu Por muito tempo E isso Eu já estou com 31 anos Posso ser uma das mais novas aqui Mas você ter que nascer de novo A partir dos seus 20 e tantos anos É como se sente Como um tempo perdido Então Mas isso é muito importante E ainda está em tempo Ainda tem muito tempo Muita vida pela frente E o Engome Ele trabalha justamente isso Essa conscientização Através da música E da cultura Então a partir do momento Que isso me transformou Entrar em contato Com tradições culturais Que trazem informação Trazem valores Em que eu não aprendi na escola Porque ela é totalmente Eurocentrada Tem todo um currículo Que é racista Que é excludente Dentro da escola A gente vive várias violências Eu tive que me reconstruir Depois de ter passado Por todo esse período E chegando Dentro da universidade Pensei que Essas coisas poderiam ser diferentes E na verdade Foi mais violenta ainda Mas Eu já tinha uma consciência E uma maturidade maior Então eu consegui Lidar E Transformar isso Como forma de Fortalecimento Mas eu não gostaria Que as próximas gerações Passassem por tudo Que eu passei Assim como Tenho certeza Que as que vieram Antes de mim E lutaram Por política pública Por ações afirmativas E por muitas outras coisas Muitas conquistas É Pra eu estar aqui Também É Falando Aqui com vocês Trocando essa ideia E podendo falar De mim Não Então Eu Eu tenho Eu tenho a convicção Agora de que É o mesmo caminho Que eu quero traçar É abrir caminhos Né? Abrir Essa Essa estrada De espinhos Né? Cavar esse caminho Que é tão espinhento E tão doloroso Que Todo dia nos Machuca É Deixar ele Mais florido Né? Tentar plantar essas flores Deixar ele mais florido Mais bonito E a arte A cultura Sempre foi uma Uma forma de resistência Né? Além Das Das questões Políticas E de luta Mais É Efetivas Né? Porque Não só de luta Vive as pessoas Né? A gente tem que A arte Ela é o que nos nutre Né? E quando a gente fala A arte Num 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 No viés Afro Pensando Num Pensamento Afrocentrado Né? Ou Dos povos Originários Aqui Do Brasil A gente tá falando De uma coisa Que é integrada De que é integral Né? Então A arte Não é só a arte A arte tá ligada A A tudo Na vida A espiritualidade Né? A Ao jeito De se De viver Ao jeito De viver A arte De viver Né? Viver é uma arte Então O Engoma A gente trabalha Isso Né? A gente tem Um trabalho Na Bom Jesus Que é com as crianças E eu acho muito importante Trabalhar com as crianças Né? É É um momento Onde a gente Tá buscando E compreendendo E compreendendo Muitas coisas E o racismo Que a gente vive No ambiente escolar E na sociedade Ela Ele é muito cruel Assim Ele A gente mesmo Se machuca Assim Sabe? Eu por muito tempo Alisei meu cabelo Né? Então É muito recente Que eu tô com o meu cabelo Mais natural E Não tem problema Se Alisar o cabelo Mas o O problema É você não gostar Não se gostar Você tem que começar A gostar de si Então uma coisa Que eu venho entendendo E tentando Trabalhar no Engome E todos os trabalhos Que eu faço É essa Essa busca De se entender De saber sua história Né? De procurar saber mais Sobre as suas referências Porque realmente Nos afastaram Das nossas referências Das nossas É Das nossas histórias E Às vezes Deixa É Só aquele pedaço ruim Que é falando Da Da escravidão Né? Da escravização E E aí esquece Que tem muitos Milhões de anos De histórias De riquezas E de E de produção Intelectual Né? Que é uma outra Intelectualidade São É uma forma São saberes Tão Concretos E tão Reais Assim como O que a gente Encontra na academia Só que são Formas de pensar Diversas Né? Então é isso A gente É Esses Esses poucos minutos Que tem pra falar aqui Não dá pra falar Quase nada Infelizmente Temos que Perromper Porque eu quero Presencialmente Seria muito Mais produtivo Verdade Mas eu tô muito Feliz pelo convite E espero que a gente Se encontre ainda Numa próxima Nós também Gucha Controlando Infelizmente Dá vontade Que vocês Sigam falando Mas nós temos Um tempo limitado E ainda temos Um clipe E ainda queremos Reouvir a participação Então por isso Que eu tenho Que reduzir o tempo Gucha Bom É Eu A gente chegou Pedindo licença Né? A gente Uma coisa Que eu aprendi Com A minha convivência Com as vivências Que eu tive Com diversas expressões E tradições Né? De uma turma africana É sempre pedir licença Quando a gente chega A gente chega Em um lugar A gente pede licença Pede a bênção Né? E aí começa Já Com Esse ponto Então Chegamos aqui Dessa forma E pedindo licença Com os tambores Né? Eu já Várias Acho que Muitas coisas Já foram ditas E eu sinto Que bom Que a gente Tá tendo Esse diálogo Né? Que bom Que a gente Tá trazendo Essas questões Magali Trouxe uma questão Que a gente falou Antes estamos numa mesa Quase só de pessoas brancas Né? Temos a dessa aqui E fora isso Somos nós pessoas brancas E aí eu queria Falar sobre isso Não sobre essa questão Da nossa mesa Mas sobre a branquitude Né? Tentar chegar Eu vim Eu fiz Eu sou antropóloga Também Fiz a graduação Mestrado trabalhando Sobre racismo E uma coisa Que a gente percebe Ao longo do caminho Quando a gente Tá querendo pensar Racismo E querendo entender O que que é isso Esse grande monstro Esse grande problema Que a gente tem Na nossa organização social A gente tem um movimento Inicial Sempre de olhar Para o outro Né? Então quem são Esses outros? Né? A gente Eu fiz Estudei antropologia A gente passa muito tempo Estudando os outros Como é que são os outros E aí a gente passa a entender Em um determinado momento Que a gente precisa Olhar para nós Porque esses outros Eles sempre são Eles estão colocados A partir de uma referência De centro Então a gente se coloca Nesse centro Nesse centro De neutralidade Num lugar de neutralidade Né? E aí eu tenho achado Bem Assim Fui me encontrando Com estudos críticos Sobre a branquitude Né? A Magali citou no início Falou dali A Chucman Que é uma psicóloga Professora da UFSC Que está trabalhando Muito isso Tem vários materiais dela Tem O primeiro contato Que eu tive com esse tema Foi com a Maria Aparecida Bento Que é uma grande referência Para a Lia Né? Que é uma psicóloga Que há muito tempo Está falando disso Trouxe os estudos críticos Sobre a branquitude Para o Brasil E E eu tenho achado Um caminho Muito interessante Para a gente se posicionar Para a gente olhar Para a gente entender Como agir Né? Diante desse Grande monstro Que é o racismo Então eu fiquei me perguntando Como que eu poderia falar Não tenho condição nenhuma De falar Sobre a psicanálise Porque é um campo Que me foge completamente Né? E tenho como falar Um pouquinho da educação Que é um espaço Que eu atuo Né? A gente atua com esse projeto Do Engoma Que a Dessa já Falou um pouquinho Então é um trabalho Que a gente faz Em diferentes espaços Então a gente faz A gente tem um grupo Nodomodê Que é um grupo Para um público Aberto Mas é um público Aberto Que a grande maioria Do público Que está lá São estudantes universitários E na sua grande maioria Brancos Né? De classe média E é um público Pagante E aí a Dessa A gente formou um grupo Um grupo que a Dessa Formou No centro O centro cultural Da URGS Só para mulheres negras Indígenas E lotou Formou um grupo Maravilhoso Que chama Pretambor Hoje E a gente tem Uma atuação Na Bom Jesus Com as crianças Que é o que pega Essa faixa etária Que a gente está aqui Para conversar hoje Né? No ensino fundamental A gente ali trabalha Com uma média De 70 crianças De 6 a 14 anos Então É Mas aí assim Como que a gente Pode atuar, né? Fico pensando Como é que eu posso O que que eu posso Trazer para essa mesa De hoje Para essa nossa roda, né? Quando a gente Pensa em educação A gente pensa Muitas vezes No movimento De levar Alguma coisa, né? E aí eu fico pensando Que se nós Pessoas brancas Quisermos promover Uma educação Antirracista O primeiro passo Para a gente É olhar Para o racismo Que habita em nós Né? Como as gurias Já disseram Como a Alessandra Já disse A Júlia já disse Também A Dessa também já disse Então Nós somos Um grande desafio No Brasil É que a gente Não admite O nosso racismo Né? A gente cresce Numa lógica Numa construção De uma suposta Harmonia Entre as raça Entre as raças Né? Desse país Miscigenado E que tem Uma contribuição A gente A gente se Constitui Com essas narrativas A gente se Constitui Com narrativas Acadêmicas Científicas Que falam Que falam Em um determinado Um determinado Momento Da história Do nosso país Que falam Dessa harmonia Entre as raças Dessa miscigenação Pacífica Amorosa E aí a gente A gente lida com isso Está no nosso Campo simbólico Né? Que o indígena Contribuiu com uma coisa O africano Contribuiu com outra E o europeu Português Contribuiu com outra E na verdade A gente está Como diz ali Atribuindo A uma condição E é isso É o que a gente herda Né? O que a gente herda? A gente herda Uma atribuição A uma condição Fenotípica Uma continuidade Moral Estética Né? De E de Intelectualidade Então Como é que a gente Pode pensar O racismo Parando de olhar Para o outro E olhando Para nós Porque nós vivemos Uma sociedade racista O que nos constitui Nos organiza Socialmente É totalmente Atravessado Por uma lógica Racista Então a gente Se constitui Nesse ambiente E aí o primeiro passo A meu ver É a gente conseguir Desconstruir Olhar para isso Com um olhar crítico E como Bento disse no início Né? Que a grada Que lomba Traz E várias pessoas Estão trazendo Não é ficar Num lugar de culpa Mas ficar Num lugar de responsabilização De perceber Que a gente tem Que a gente precisa Se implicar Num movimento Antirracista Né? E eu acho Que isso que está Sendo feito aqui Então acho Que esse movimento Agradeço E parabenizo O convite Assim E a roda E todo o ciclo Né? Porque não é só Esse momento aqui Eu assisti semana passada Também Acho que a gente Precisa Realmente Falar sobre isso E falando sobre nós Então eu vou Eu imagino que o meu tempo Já esteja até quase esgotando Vou dar uma passada rápida Em alguns pontos só Que eu acho que é importante A gente Firmar Entender Assim A contribuição que eu consigo dar hoje Os estudos sobre a branquitude Eles nos apontam O quanto nós Brancos Somos Tidos como referência De humanidade Padrão de humanidade Então principalmente Esse branco europeu E aí nós aqui Parece que a gente Vive numa escalada Para tentar Estar sempre mais próximo Desse padrão Que seria Essa referência De humanidade E essa referência De humanidade Ela diz respeito Aos entendimentos Que a gente tem De complexidade De inteligência De sabedoria De beleza De estética De moral E aí com isso Quando a gente Se a gente vai educar Sem perceber Que essas referências Estão totalmente Incrustadas em nós A gente vai educar Com essa perspectiva Então a gente vai levar Isso para a aula A gente vai levar Isso para Para o diálogo Com as crianças Ou com os adolescentes Enfim Com os jovens Já está terminando Magali Infelizmente Deixa só rapidinho Enfim Vai ser difícil Muita informação Realmente Na minha cabeça Depois das perguntas Quando vier abrir Pode ser Mas eu queria só Dar um exemplo Que está no campo Da música Que é o campo Que a gente atua E que a gente Eu cresci Ouvindo Dizer Que Ouvir Mozart Nos ajudava E eu toco violino Primeiro instrumento Que eu aprendi a tocar Foi violino Toquei Mozart Toquei Bach Toquei muita música erudita E gosto E escuto E toco até hoje Eu cresci Ouvindo Que ouvir Mozart Era positivo Para o desenvolvimento Das nossas habilidades Psíquicas Para o nosso cérebro Para a nossa lógica Para o desenvolvimento Da lógica Da nossa capacidade cerebral Então eu ouvi Tem matérias Que falam sobre isso Tem artigos Científicos Que falam sobre isso Eu nunca ouvi Ninguém Nem sequer citar Fomodou Konatê Por exemplo Que é um mestre De Mb Fola Que traz Uma complexidade Rítmica Que a gente tem Muitíssima dificuldade De entender Muito mais ainda De reproduzir E que promove Para o cérebro Com toda certeza Eu não fiz essa pesquisa Mas eu faço essa pesquisa Na prática E eu sei A complexidade Que habita Na construção Rítmica e melódica Que se tem Através da percussão Então Isso é um Um dos referenciais E isso atravessa Todos os nossos referenciais Estão balizados Exatamente nessa proporção A percussão É atribuída Uma condição Mais primitiva E aí meu convite é O que que Baliza As nossas referências De complexo E primitivo O que que traz Para a gente Esses pontos De complexo E primitivo Onde que a gente Onde é que está Essa nossa organização Então eu cresci Ouvindo que a Percussão Ela era Primitiva E simples E que nela Não havia Uma complexidade E na medida Em que eu fui Me conectando Com essa Tradição Com essa história Eu entendi Que existe na percussão Uma complexidade Que a gente não ouve Porque a gente é Absolutamente surdos E cegos Para essas Para essas linhas De construção E entendimento Da vida Então é isso Fica o convite Procurem Fomoduconatê Ouçam ele Maravilhoso Ninguém vai entender nada Provavelmente Vai ter que ouvir Várias vezes E aí a gente vai Se aproximando Um pouquinho Dessa referência Muito obrigada Eu te dei o tempo De qualquer comentário Meu A falar de vocês Não precisa De comentário Então eu passo Direto para a Luciana Que já disse E fez a gentileza E disse Eu cedo Meus cinco minutos Eu posso falar cinco Para deixar Que elas falem Então Então Vamos lá Luciana Quando O pessoal Convidou Primeiro Gucha e Dessa Eu vou fazer com vocês Eu vou pedir licença Para a gente Poder conversar Um pouquinho E a gente fez Uma reunião prévia Para se conhecer E para pensar Um pouquinho O que a gente ia falar E quando A Alessandra A Júlia Dessa e a Gucha Começaram a falar Eu disse assim Eu cedo De dez minutos E eu vou ouvir O que elas têm a dizer E eu acho Que foi isso Que a gente está vendo hoje A riqueza Do que vocês têm a dizer Porque enfim Vocês estão mais próximas Da vivência Como disse a Alessandra Do que talvez A gente Na questão Da praticidade Ou na vivência Com essas crianças Mas enfim Eu estou aqui Como disse a Júlia De que lugar eu falo Júlia Eu estou aqui No lugar da fala Talvez Para a gente pensar Um pouquinho Do que a psicanálise Poderia até ver com isso Eu tinha pensado Até em algumas outras coisas Mas eu realmente Vou ficar restrita E dizer Duas questões Que eu acho Que talvez a psicanálise Possa ajudar a gente A fazer algum link Algum embrião Para pensar Que são dois aspectos Um é o que o Freud Chamou lá De pulsão de vida E pulsão de morte E outra Uma questão fundamental Que eu acho Que é A gente pensar O que seria A desmentida De tudo isso Que vocês falaram Que as pessoas São secas E surdas E a questão Da alteridade Então acho que seria Se a gente pudesse Ter mais tempo Era mais sobre isso Que eu gostaria De pensar De qualquer forma Eu vou dizer Que logo depois Que a gente fez Aquele nosso encontro Eu tive uma experiência Eu moro ao lado De um bosque Tem um pequeno bosque E todos os dias Eu olho pela minha janela E vejo as árvores Tem árvores lindas Mas tinham algumas Que eu notava Que estavam mortas Estavam morrendo E aquilo me incomodava Aí recentemente Eu convidei um biólogo Para passear comigo ali Para eu entender O que estava acontecendo Eu percebia Que tinha alguma coisa Que não estava legal E foi uma coisa Muito impressionante Porque eu acho Que é absolutamente Tudo isso Que vocês estão falando Ele começou a me mostrar Quais eram As espécies invasoras Essa é uma espécie invasora Essa é uma espécie invasora E eu fui me dando conta Que onde tinha As espécies invasoras Ali morria o que estava ao redor Até que chegou um momento Que ele me disse assim Olha aqui Isso aqui um dia Foi uma figueira nativa A figueira nativa Não existia mais Ela estava tomada Por essas espécies invasoras Logo depois Veio a nossa conversa E eu pensei Bom Eu acho que isso É uma ideia Que a gente pode pensar Do que também se passa No aparelho psíquico Em termos da força Da destruição Que é a pulsão de morte Que o Freud fala A pulsão destrutiva E a pulsão de vida E aí eu pensei Ah, o que a gente faz Eu perguntei para ele Ele disse Não, essas espécies invasoras Têm que ser removidas Eu digo Sim, mas elas voltam a crescer Volto Aí foi que eu acho Que eu pensei algo Que tem a ver com o que a gente Está falando Que então nós precisamos Naquele lugar Trazer as outras espécies Que não tiveram espaço lá E fazer com que elas voltem Para que no lugar Não sei se isso é possível Mas enfim No lugar daquelas invasoras A gente poder botar Um guapuruvu Ou seja lá o que for Dessas paineiras Enfim, as árvores Que vão permitir Alguma certa liberdade Essas árvores invasoras Eu também aprendi isso Elas roubam o sol das outras Elas ocupam aquele espaço E as outras não têm como Receber esse sol Então, para mim isso É uma metáfora Que talvez a gente possa entender O conceito de pulsão de vida E pulsão de morte Que eu acho que é muito importante E bem rapidinho Magali, vou ficar nos cinco minutos Não, tudo bem Eu fico quieta depois E é falar um pouquinho Dessa questão Porque o Freud dizia assim Que essa pulsão de vida E pulsão de morte Que está no indivíduo Ele falou isso em 1920 Em 1930 Ele escreve um artigo Que é fantástico Que se chama O mal-estar na civilização E ele vai dizer Olha, essa mesma destrutividade Está presente no social Então, ele amplia E mostra como isso Também destrói a sociedade Isso me faz o link De tentar pensar Então, o que faz com que a gente Fique cego e surdo Como eu acho que vocês Tão bem falaram E aí eu vou juntar Duas frases Que a Alessandra falou Para a gente Naquele encontro E que hoje Eu estava torcendo Alessandra Para que tu repetisse Mas tu não repetisse Então, eu vou falar A Alessandra disse Duas coisas Que para mim Marcaram muito Que eu queria fazer o link A Alessandra disse assim O quão era importante A vivência Do eu Do outro Eu achei isso Fantástico E depois Observar E não julgar Eu acho Que essas duas Colocações Da Alessandra Elas têm Um peso Fundamental Nisso que a gente Quer entender Do que a gente Não vê Na psicanálise Tem um mecanismo Vamos dizer assim Que se chama A desmentida Quer dizer assim Existe alguma coisa Mas ela não existe É um mecanismo De tal intensidade Que aquilo Que está ali Passa a não existir Realmente E eu acho Que isso tem muito a ver Com o racismo estrutural Quer dizer assim O outro não existe A Dessa falou Uma coisa Que a Gute Falou uma coisa Que eu acho Que é importante De olhar O que quer Eu O que está dentro De mim Que eu coloco Lá fora Então eu acho Que não ver o outro Representa Que eu não quero ver Aquilo que está Dentro de mim Que o outro Poderia me mostrar E aí eu acho Que entra A última coisinha Que eu quero falar Que eu acho Que é importante É a questão Da alteridade Quer dizer Eu preciso reconhecer O que é em mim O que é diferente Do outro Mas desde que Eu respeite A diferença Que existe Então se eu penso A E tu pensa B Ok A gente pode Quem sabe Conversar sobre A e B Agora Se eu excluir B Porque B Pensa diferente Não se institui A alteridade E se institui Algo da destrutividade Do outro Só funciona Quem pensa Como eu Então a alteridade É algo que se institui Desde que a criança É pequenininha Quando o bebê Mama Isso foi o que a gente falava Ele começa a ver A diferença Entre A mamadeira O leite quente E o leite frio Entre o dia E a noite Entre estar Aconchegante E estar com frio Enfim Isso vai permitir Que ele vá Instituindo Gradualmente No desenvolvimento As alteridades Ou seja Isso precisa Seguir Como acho que as gurias Falaram Os exemplos Das crianças Que já chegam Quando o outro Não existe Acho que a experiência Da dessa Ela é extremamente rica Que nos ajuda A pensar Eu vou ficar por aqui Eu acho que teria Muito mais coisas Que a gente poderia falar Mas Acho que a gente também Vai poder conversar Um pouquinho Com o pessoal Eu tenho mais É que agradecer Pelo aprendizado Que eu tive Nesse encontro Com vocês Já no anterior E hoje de novo Obrigada Bom Acho que todas Queremos falar Mas Todas E agradecer Mas todas Também queremos Passear O vídeo Clipe da dessa Vocês concordam Estamos no adiantar Da hora O Grayson Vai nos dar Um pouquinho Mais de tempo Espero Para o debate Como foi Na semana passada Porque Eu acho Que Nós achamos Que esse Clipe da dessa Fala Por nós Então Tchau A CIDADE NO BRASIL Talvez, não sei, só sinto, canto, grito Algo que me move, que me leva adiante Tento, erro, olho pra dentro de mim E não vejo nada Só o pulse incessante da minha raiz Só o pulse incessante da minha raiz Querem me destruir Me usar, me aproveitar Mas eu não vou deixar Querem me calar Matar, queimar Quietar Mas eu não vou consentir Querem me educar Dizer como deve ser Como eu devo ser Mas eu não sou assim Na tempestade Eu sou o vento Nas manhãs Eu sou os pássaros Nas marés Eu sou os peixes Nas matas Eu sou as folhas Me revolto Pois continuam a querer me destruir Mas eu sou a natureza viva De mim nada sei Nem nadar eu sei Escuto o silêncio Um talvez Não sei Só sinto, canto, grito Algo que me move Que me leva adiante Tento, erro, olho Pra dentro de mim E não vejo nada Só o pulso incessante Da minha raiz 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 A CIDADE NO BRASIL Esse clipe toca na alma, eloquente, verdadeiro, e ele mostra como os tempos sombrios que a gente está vivendo, nessas questões tão dolorosas como o racismo, a gente tem que lutar sem perder a arte, a poesia, a beleza e a emoção. Obrigada a Deus. Embalados no clipe, na nossa discussão, a gente começa. Abre para quem quiser conversar. Grayson, acho que eu vou te pedir ajuda aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Claro. Então, quem tem interesse em participar aqui do debate, basta clicar na mãozinha que tem aqui embaixo e, automaticamente, a gente vai chamar aqui, então, para participar. Doutora Magali, a senhora consegue ver quem levantou a mão? Não, não estou conseguindo. e eu estou com medo de mexer, porque antes ele caiu, deixo contigo, tá? Então, eu vou chamar duas pessoas agora, a Magali Weinstein e a Denise Cristina Matos Cardoso. Oi, boa noite. Eu queria parabenizar a mesa, a coordenação, por esse momento tão emocionante que a gente está podendo viver juntas. A fala de cada uma tocou profundamente. E eu queria trazer uma ideia, assim, que me parece que a Judith Butler consegue a voz também, a um sentimento que eu acho que perpassa por todas nós. Quem eu sou, nada é, sem a sua presença, sem a sua vida, né? A vida tem que ser repensada nessa complexidade, porque nós todos temos uma responsabilidade profunda com o mundo. E não é só uma questão de solidariedade, né? Nossas vidas são interdependentes. Uma violência contra o outro é uma violência contra a mim. Então, eu acho que essa mesa é um grito, assim, de liberdade, né? E a fala é que o nosso campo de ação não é global, é aqui, é agora. Então, tem aquela frase, assim, né? Pense global, mas haja local. Essa mesa é uma grande demonstração disso. Era mais esse comentário e dar o meu abraço a todas vocês. Bom, meu nome é Denise. Eu participo hoje de uma instituição, a Mastron, que fica aqui no bairro Santa Tereza. E eu fico muito contente em ver um evento que esteja abordando uma questão que, infelizmente, de outra forma, não era tão colocada e tão bem colocada. E todas as falas aqui, até o momento, para mim, foram de contemplar e de compreender que esses momentos são únicos e nos ajudam a resgatar toda uma questão que a gente, de uma certa forma, não tinha uma visibilidade e não tinha uma importância de fala. E vendo agora, por último, esse último vídeo, e ele me desfoca totalmente de tudo que eu estava pensando, assim, para falar, porque ele nos reporta para uma outra questão, que é a questão do respeito, sim, pela natureza, sim, e a questão da nossa ancestralidade, que daí a gente se coloca a não estar nunca sozinho. Essa questão da estrutura racial, para nós, negros, no momento atual que a gente vive, ainda é presente, porque a gente ainda não se encontramos, ainda numa posição de protagonismo, mas sim sempre de coadjuvante. E quando a gente consegue participar de um evento, onde isso é discutido, sem nenhum preconceito, com muita tranquilidade, a gente se sente, sim, acolhido e a gente não está, nós, negros, não estamos brigando por uma questão de estruturação branca. Não é isso. A gente briga por uma questão que não nos deram o direito de construir e, de uma certa forma, mostra toda a trajetória negra até então. Porque toda a história dita pela história não são bem ditas como deveria de ser. E quando a gente se depara com pessoas, não negras, mas que conseguem falar sem nenhum preconceito em relação ao negro, isso para nós é importante. E quando a gente se reporta a ver um vídeo como esse, a gente está falando de natureza, sim, de ancestralidade, sim, e que todas as vidas, sim, são por igual. Com direito a respirar, viver, nascer, com direito a ter e estar e todos protagonizar. Era assim que eu queria, neste momento, participar. Obrigada por isso estar acontecendo, sem nenhum preconceito. Nós que te agradecemos. Temos, eu não sei se a mesa quer falar, o Grelson tem muitos inscritos. Temos mais quatro. Quem sabe, gente, vocês falam brevemente e depois a gente vê mais dois, ou vocês preferem ouvir os quatro e depois falar? Então, tá. Vamos ouvir os quatro e aí vocês podem concluir com as falas de vocês. Tá bom? Próxima, pessoa. Certo, eu vou chamar Maria Elizabeth Semente Joyce Goldstein. Pode falar, Beth. Ah, Sayul, boa noite. Eu queria dizer pra vocês, assim, primeiro agradecer e dizer, assim, o quanto foi comovente escutar e pensar sobre as coisas que vocês colocaram. E agora o que a Denise falou, de uma forma tão autêntica, se sentindo livre pra falar. Eu lembrei da imagem que a gente vê de uma mulher que é símbolo da escravidão, que era colocado um bocal na mulher pra ela não falar. Então, dar voz, poder ter a possibilidade de escutar a pessoa do lugar que ela tá e do que ela viveu, com a história dela, depois de ver esse vídeo que vocês passaram, é muito bonito. E eu pensei, assim, eu assisti ontem uma outra webinar que era sobre racismo, onde a Vânia Cidade falou que é uma colega, uma psicanalista do Rio de Janeiro, uma psicanalista negra, e que tem falado muito e que tem falado muito e andado e participado, se colocado de uma forma muito intensa, assim, entre nós e nos sacudido de modo geral, porque ela nos sacode quando fala. E ela relaciona claramente o colonialismo e a submissão imposta às pessoas negras e esse ideal que vocês falaram, também, assim, de um ideal europeu que se busca e que se tenta alcançar de todas as maneiras. Me lembrei do Manifesto Antropofágico do Oswaldo de Andrade, que nós temos que digerir essas coisas, não é só empurrar, mas digerir e usar o nosso primitivo, que é tão lindo, sem descartar o que é principal pra nós, em vez de querer incorporar algo que não é nosso. E de que isto impregna a nossa cultura, também, de uma forma, assim, quase que nos impede de pensar, em vez de poder pensar. E que nós ficamos repetindo e querendo repetir e querendo repetir. Então, eu gostaria só mais de cumprimentar vocês, dizer se tem outra coisa que a Vânia chamou atenção e que eu acho que é muito importante, é a importância desta, da possibilidade das cotas, quando algumas pessoas ingressaram na universidade e alcançaram a possibilidade de ter voz, que não teriam e não tinham antes. Então, o quanto isto possibilitou e o quanto isto é importante, porque as nossas universidades, na verdade, públicas, estão frequentadas quase que exclusivamente por pessoas que teriam condições de pagar a universidade. E as cotas possibilitaram que outras pessoas tivessem acesso. E que tivessem outras vozes, que pudessem trazer outros códigos e outras realidades que nós abafávamos. E como a Lu disse, que a gente desmentia a existência da profundidade dessa cultura que essas pessoas tinham para nos oferecer e nos dar. Então, só dizer assim que eu estou muito feliz de escutar vocês, de ver esta webinária e que isto já não era sem tempo para a gente poder começar discutindo. Muito obrigada. Obrigada, Beth. Joyce? Bem, já não era sem tempo mesmo, Beth. Eu queria cumprimentar a todas um grupo potente de mulheres que deram o seu recado, que fizeram uma rede, um enlace com o primeiro encontro do ciclo. Muitas de vocês trouxeram coisas que foram faladas no ciclo anterior. Então, assim, está sendo feito um laço. De uma certa forma, é isso que nós precisamos, dentro de tantas coisas, para poder pensar no racismo. É poder fazer essas redes. Redes de aprendizagem. Então, assim, hoje, na webinária, nessa roda de conversa com vocês, eu aprendi, eu me emocionei, eu dancei, eu senti o tambor tocar em mim, eu senti vergonha, eu senti medo. Então, assim, não tem como, a partir do momento de a gente começar a botar na roda todas essas questões que ficaram caladas, que ficaram desmentidas, né? Que a gente rouba, que nem diz a Júlia, a gente rouba os sonhos das crianças, a gente rouba a oportunidade das crianças serem sonhadas, e das crianças puderem se desenvolver com uma subjetividade digna, justa. Então, assim, se nós não botarmos na roda, se nós não falarmos, que nem disse a Gucha, sobre a branquitude, de poder, que nem diz a Alessandra, aprender de como é que é estar numa escola indígena, a desmentida, né? E toda a experiência de vida que a Dessa nos traz, isso nós estamos tendo que digerir dentro de nós, nós estamos tendo que aprender, nós estamos tendo que vivenciar, nós estamos tendo que nomear, nós estamos tendo que sentir, e eu acho que esse é o caminho, né? Eu já tinha dito no webinar passado que o dos anjos fala que nós temos que embaralhar as cartas. Então, não é só as cartas de cores, é as cartas de emoções, de vivências, de todas essas coisas que a gente sente. Então, assim, já estava na hora, que bom que a hora está chegando para nós, psicanalistas, né? Poder pensar, que nem diz a Shimamanda Ditt, o perigo de uma única história, o perigo de uma história só, né? Nós temos que nos alertar para isso. E eu queria, era, propor para o grupo que está organizando, eu sou uma das que estou organizando na comissão, que depois dos quatro webinars, depois das quatro apresentações, rodas de conversa, a gente juntar todos, todos os quatro, num único encontro, e poder fazer uma grande roda de conversa. Mas eu queria, era, deixar o meu beijo, e dizer, assim, que eu fiquei muito tocada, e eu só tenho a agradecer por ter sido tocada por um grupo de mulheres muito potentes. Obrigada, Joyce. Grayson, mais duas, e aí a gente sim. Maria da Graça, vocês me ouvem? Sim. Maria da Graça Gomes Paiva e Tiane Vieira. Eu peço que vocês abram o vídeo e o microfone de vocês, para que a gente possa ouvir e ver vocês. Oi. Oi. Estamos te ouvindo, Maria da Graça. Conseguiram me ouvir agora? Boa noite. Sim, boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar a essas profissionais da sociedade psicanalítica, que eu já tive a oportunidade de estar aí numa mesa, muito tempo atrás, quando eu era secretária municipal de educação, e conversar e compartilhar de um evento. cumprimentar todas as participantes desta mesa, e dizer que, além do aprendizado, sem sombra de dúvida, com cada uma aqui, e dessa vivência corporal que me aqueceu aqui o corpo, enquanto assistia, estava precisando disso também, eu gostaria muito, até de uma forma provocadora, que alguma de vocês dissessem alguma mensagem, pensando, uma mensagem que eu tive uma fala, pensando na ponta, porque eu estou muito envolvida em repensar a educação da nossa rede municipal, e pensando na ponta dos nossos professores, dos nossos educadores da rede, do ensino fundamental, que é a pauta de hoje, essa faixa etária que já é muito desafiadora, dos 7 aos 14, que mensagem para esses educadores a gente precisa, para uma formação continuada, em que se trabalhe essa linha, essas questões da psicanálise com a educação, especificamente sobre essas marcas do racismo, porque essas marcas são muito dolorosas, eu as vivenciei várias na minha trajetória, e posso dizer que se não abandonei os estudos, é porque eu tive uma família a Porto Seguro, que nunca me deixou abandonar, mas quase abandonei, por todas essas questões levantadas. E sabemos ainda da, esta importância da família que espera da escola, o futuro e o sonho, a possibilidade de um outro mundo, de uma outra carreira. Mas a escola, excludente, que é muitas vezes por essas marcas do racismo, fecha mais do que abre portas. O que dizer para esses educadores, em relação a essa questão do racismo estrutural, que grande mudança interna que eles precisam fazer, e o quanto a psicanálise que pode nos ajudar nisso, a remover esses véus todos, esses empecilhos todos, que vão nos travando, que vão nos traindo até, e não nos impossibilitando de sonhar. Muito obrigada, Maria da Graça, a Tiane, e depois eu passo a mesa para fazer as considerações, e nós vamos nos encaminhando, infelizmente, para o final. Bom, boa noite. Boa noite a todas. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Na verdade, eu queria, em primeiro lugar, fazer uma correção aqui, um agradecimento. A Tiane é a minha cunhada, ela me mandou o convite, por isso que entrou o nome dela. A Tiane é uma professora, então hoje eu queria agradecer que ela está assistindo, a Tiane é professora negra de educação física da Escola Tubino, e é minha cunhada. Eu sou a Aline de Abreu Andreoli, aqui do bairro Restinga, sou professora também, aliás, já estive na Escola da Alessandra, já vi as meninas tocarem também, já levei a oficina do Modê, então estou muito feliz aqui, me senti muito contemplada também na fala da Júlia, que não tinha esse conhecimento, mas a questão do antirracismo, eu trabalho com a Lei 10.639 desde 2003, sou especialista, acabei de passar no mestrado em diversidade para o Ergues também, sobre essa temática, sobre a aplicação da lei aqui nas escolas do bairro, e justamente essa questão da gente não adianta só não ser racista, a gente tem que lutar contra o racismo diariamente, tem que perceber que ele existe e ser antirracista, fazer a prática antirracista. Então eu queria só parabenizar as meninas, eu fiquei sabendo em cima da hora, espero depois pegar o convite para os próximos, e eu queria então fazer uma fala bem rapidinha, vocês vão entender o que eu vou falar, é um trecho de um poema meu sobre essa temática, que resume tudo isso. Eu não vou compartilhar, eu vou falar, mas acho que vocês me enxergam, né? Apesar da minha cor, eu te respeito e lamento por todo mal e toda dor que os meus ancestrais causaram aos seus. Não carrego culpa, mas vergonha desse passado, por isso aplico a Lei 10.639, para diminuir o abismo que existe entre os fatos reais e os inventados, e luto diariamente contra o racismo. Porque todos têm o direito de saber que os negros não são descendentes de estravos, mas sim de reis, rainhas, príncipes e princesas, vindos dos impérios de Gana, Mali e ao Songhai, e que no Brasil se tentou tirar toda a sua nobreza, transformando-os em trabalhadores braçais. Mas alguns desses povos de origem banto ou sudanesa mudaram a cultura, a religião e até a língua portuguesa. Devemos lembrar das congadas, dos quitutes, dos quilombos. Só um pouquinho que saiu aqui. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo ainda? Está meio travou aqui. Está, só um segundinho que deu uma travadinha. Só um segundo. Não pulou a minha lâmina aqui. Só um segundo. O poema é grande, eu não decorei todo. Vamos lá. Vindo dos impérios de Gana, Mali e ao Songhai, e que no Brasil se tentou tirar toda a sua nobreza, transformando-os em trabalhadores braçais. Mas alguns desses povos de origem banto e sudanesa mudaram a cultura, a religião e até a língua portuguesa. Devemos lembrar das congadas, dos quilombos e quitutes, do samba, da feijoada, da capoeira e do batuque. Mas não devemos esquecer das injustiças sofridas e das resistências. Aqueles que, por sua cor, foram expulsos dos centros das cidades, ficando marginalizados na periferia, sofrendo atrocidades. Nossos jovens precisam saber quem são seus verdadeiros heróis. Mestre Borel, Oliveira Silveira, Jiba Jiba, Abdias do Nascimento, Milton Santos, Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, Chiquinha Gonzaga, Machado de Assis, Mário de Andrade, José do Patrocínio, Carolina Maria de Jesus, João Cândido. A revolta da Chibata, a revolta dos malês, os lanceiros negros. Tem que saber de tudo isso e muito mais. Todos devem aprender qual a origem do racismo e do preconceito atuais. para desconstruí-los e garantir que episódios racistas, como o do Goleiro Aranha, da Maju e da Marielle Franco, não aconteçam mais. Nem com pessoas públicas, nem com nenhum de nós. Pois, felizmente, somos diferentes, sim. Podemos até festejar a diversidade, desde que todos tenhamos os mesmos direitos e oportunidades. Você pode estranhar o meu discurso, mas explico e peço calma. É que eu, além de ser da Tinga, teu povo te ama, sou igual ao Mia Couto. Nasci com pouco tom na pele e muita cor na alma. Desculpa, foi longo o poema, mas... Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Me diz de novo o teu nome que eu botei, Tiane. É Aline Andreoli. Aline Andreoli. Se tiver um contato, eu posso mandar o poema, se vocês quiserem também, depois. Quero. Vou te dar um... Me manda no chat, eu não sei como é que eu faço para contatar vocês, porque eu entrei pelo convite da Tiane, então eu não sei. Se eu boto no chat ali o meu contato, de repente, daí vocês podem... Isso, faz isso. Põe no chat teu contato. Tá bom, então. Muito obrigada. Bom, a gente já passou muito da hora, mas eu queria que a mesa pudesse se colocar, inclusive tem uma pergunta muito importante, eu deixo a palavra com vocês. O Grayson está sendo muito generoso, como sempre, nos dando muito tempo a mais, mas então agora, em dez minutos, acho que a gente consegue, pelo menos, é um início de conversa, mas terão outros. Na próxima quarta, já tem outro cinto para a gente continuar, como diz a Joyce, fazendo um enlace. Então, vamos considerar que é um fim, mas que é um começo. Deixo a palavra com vocês. Então, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade, e assim, cada dia, cada momento foi um aprender, porque toda vez que a gente faz essas reflexões, a gente aprende mais um pouco. e gostaria de aproveitar também, e assim, pelos comentários, acho que foi a pergunta, uma das perguntas ali, sobre a questão do planejamento, acho bem interessante que, gostaria de ter uma fala de que, realmente, quando nós estamos trabalhando, nós temos que sair do nosso olhar, né, e se colocar no olhar do outro, que nem a Luciane falou. Mas, quando a gente pensa num planejamento, e aí coloco assim, como para todos nós, quando estamos planejando algo, planejando essa roda de conversa, planejando um passeio, planejando uma aula, onde eu quero falar sobre a cultura indígena, sobre os povos indígenas, sobre a questão da lei 11.645, que nos faz ter esse trabalho, eu sempre, as pessoas me perguntam, Alessandra, como eu trabalho a educação indígena na escola, como eu posso trabalhar na escola, então, assim, eu sempre passo, penso sempre assim, de que nós temos que sempre buscar, dentro do nosso planejamento, os nossos cinco sentidos. Se o planejamento não perpassa pelos cinco sentidos, ele não está sendo eficaz. E coloco isso como reflexão para todos nós, nós conseguimos ouvir, ver, sentir através do paladar, através do olfato, do toque, e principalmente do sentir, emoção, e aí vem a música, vem a poesia, quando o planejamento perpassa todas essas áreas, e aí digo, o planejamento de vida também, a educação com os nossos filhos, a educação com as nossas crianças, tem que perpassar sempre todos esses sentidos. Então, vai além, né? E aí eu digo mais, quando ele perpassa a espiritualidade, espiritualidade não é religião, né? Perpassa o nosso viver, então, espiritualidade como vida, como os atos de viver. Então, assim, quando a escola começar a fazer esse trabalho de planejar isso, e aí coloco ali a colega Aline, que realmente já teve vários momentos lá na Tecoá, e outros movimentos em outras aldeias indígenas, que eu sei que ela faz todo esse trabalho, eu acredito, quando o professor começa a ter esse olhar com um planejamento que perpassa todos os sentidos dele, ele realmente estará atingindo uma educação que não será excludente, terá uma educação que perpassa pelo processo de aprendizagem interna da sua criança, dentro dela, ela com o seu aprender. Então, eu deixo essa colocação para que a gente, porque nós estamos vivendo o tempo inteiro com os nossos sentidos, e é ele que vai fazendo a nossa construção e desconstrução. Então, a Dessa também falou muito bem, assim, esse trabalho dela, com ela, né? Que ela teve que ter essa superação, porque realmente, né? A educação bancária, ela vem, nos coloca, 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 e a gente não sente, a gente vai, vai entrando, vai entrando, e ao mesmo tempo vai nos constituindo como seres, assim, de que depois, quando bate a reflexão, a gente vai tendo que desconstruir. E nunca é tarde para aprender, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Então, eu só quero dizer assim, a gratidão pelo momento de hoje e que nós tenhamos sempre, muitos ainda, a vida é assim, né? De ciclos. a Júlia já esteve lá, hoje estamos aqui, a Gute também já tinha visto várias vezes as apresentações da Gute e da Andressa. Então, muito obrigada por esse momento, assim, e que tenhamos sim outros momentos, nossa vida ainda vai se cruzar em alguns caminhos aí. Sim. oposição, abraço a todos. Quem quer falar agora? Eu queria falar rapidinho também, dizer que, enfim, tudo muito emocionante também, muito bonitas as participações, os comentários de todo mundo que entrou aqui e de vocês todas também da mesa. uma coisa que eu estava pensando também, que a Alessandra falou, que, claro, eu acho que a Alessandra estava falando do movimento de empatia, de sair do nosso olhar e de tentar enxergar o olhar do outro, de olhar, mas uma coisa que eu penso é que a gente nunca vai sair do nosso olhar, né? É assim, a gente nunca vai abandonar, nunca vai ter como olhar o olhar do outro, a gente nunca, nunca vai conseguir fazer esse movimento, que é o que a Gute falou, dessa antropologia que nos colocava num olhar de neutralidade, também é essa ideia de tentar olhar o olhar do outro, né? E eu acho que isso da limitação é assumir um pouco que a gente nunca vai sair do nosso olhar, da nossa perspectiva. Claro que isso não nos impede de buscar essa empatia, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que eu também tenho me deparado de, e acho que relaciono com a pergunta maravilhosa que a Maria da Graça trouxe, né? Que eu me emocionei muito como ela falou, e também, ah, o que a Denise disse, de como ela achou, se sentiu acolhida também com a gente falando isso, e eu me sinto muito grata, assim, por ela falar de se sentir acolhida, porque, pra mim, também é importante saber que tu se sente assim, e que, e que a minha fala também pode, né, dar uma sensação de acolhimento, por mais que seja algo que eu me sinta tão limitada, né, e que eu sinta que seja tão difícil. Mas, eu acho que, em termos de isso, de o que a gente pode pensar como educadores, eu acho que é pensar nessa perspectiva do cuidado e do acolhimento, assim, é acolher, não saber, acolher, errar, tentar agir e errar, e não se cansar, né, não simplesmente jogar pro ar, mas, isso que a gente tava falando de se responsabilizar, e uma coisa que eu penso que pode ser muito boa, que é o que a Guti e a Dessa trazem, né, que é sensacional, é isso do corpo, da dança, entre nós, da gente também tá lembrando da história através da festa, né, não só lembrando da história através da escravidão e da dor, o que que tem de dança, de música, de alegria, que a gente pode compartilhar entre nós, então, talvez num momento de tanta dor, assim, sei lá, aí, o que a Luciane falou também foi lindo, sobre as espécies, as nossas árvores, e agora o Pantanal queimando, também, eu fico toda, não consigo nem falar sobre isso, mas eu acho que num momento de tanta dor, de cíclico, né, histórico, que é sempre o chorume da humanidade vindo à tona, ciclicamente, né, eu acho que, que é isso, a gente poder tentar ter esses momentos de descontração, de alegria entre nós, de cuidado entre nós, porque se a gente se sente cuidado, se a gente se sente acolhido, a gente também pode acolher, eu acho que é isso. Luciane? foi por ordem de quem eu enxergo. Eu também acho que só tenho é agradecer, muito, fiquei muito feliz de poder estar participando, ouvindo, a Maria da Graça faz um questionamento que eu acho que, do ponto de vista técnica, a resposta foi dada pela Alessandra, ou pelo menos a Alessandra introduz uma ideia que eu acho genial, aquilo que eu estava falando, dessa tentativa de discernimento, né, que na Constituição do eu passa, né, Alessandra, exatamente pelos sentidos, né, sem esses cinco sentidos, esse discernimento falha, né, mas eu gostaria, para encerrar, né, de aproveitar, que eu vou ter um minutinho, de ler uma coisa que eu ia apresentar na primeira parte da minha fala, que eu acho que é algo importante, eu trouxe, desde que eu estava pensando, eu fiquei acompanhada por algum, me lembrava muito de Edgar Morin, né, um filósofo, antropólogo, enfim, que esteve aqui em Porto Alegre nas Fronteiras em 2011, e eu vou ler, ele diz assim, estamos em crise da humanidade, com perigos e oportunidades, perder a esperança é grave, precisamos crer, e eu acho que é isso que me chama, precisamos crer no improvável, esperança não é algo provável, é no improvável, a larva arrasta-se, a borboleta voa, a sociedade se arrasta para a morte, como a larva, estas precisam se transformar, podemos sonhar com algo melhor e imaginável? Se pensamos no improvável e tivermos esperança, a resposta é sim, desde que haja metamorfose, né, e eu acho que a Dessa deu o exemplo dessa metamorfose. Gútia? Bom, primeiro agradecer a roda, agradecer os comentários, e, enfim, é muita informação, realmente, né, eu queria dizer que quando a gente está falando de branquitude, a gente não está falando de brancura, né, a gente não está falando de cor, necessariamente, da pele, a gente está falando de uma estrutura, né, que organiza as nossas relações e que, e não há, não há problema em si, não se está aqui querendo, e a gente justamente está querendo quebrar um processo de hierarquização de culturas, de valores, de pessoas, né, então não se trata, por exemplo, de negar ou achar negativo ou pior o que é branco ou o que é europeu ou o que mais justa, mas não é essa a questão, a questão não é essa, a questão é conseguir colocar as coisas num patamar de igualdade, e de igualdade não no sentido da diferença, a diferença é maravilhosa, o problema é a desigualdade, é a hierarquização das diferenças, né, então, mais trazendo essas coisas, né, e acho que a gente entender que a gente está falando, estou costurando aqui coisas que estão relacionadas ao que a gente falou e ao que eu fiquei com vontade de fechar para mim, né, assim, mas nós, como pessoas brancas, nós estamos blindados, estamos blindadas de muitas percepções, então, para a gente conseguir furar, a gente precisa de alguma forma se expor, se expor a esse contato, achar um jeito de furar essa blindagem, né, a sociedade nos protege de perceber essa relação que hierarquiza pessoas, então, a gente precisa achar um jeito de nos colocar em exposição para conseguir perceber, para conseguir se afetar e aí conseguir se transformar. E aí, Floresta Fernandes faz uma, em algum momento, uma contribuição, uma análise com relação, ele estuda a organização social, né, e aí ele vai dizer que a escravidão, a experiência da escravidão deturpou a condição de organização social, de socialização, de humanização, de relação, de organização das pessoas negras em função da violência, então, as famílias são desorganizadas dentro de um padrão de núcleo familiar, de uma referência de núcleo familiar, existem anomias, ele faz toda uma análise que diz, que trata da violência, das sequelas e da herança de um processo de violência para a população negra, né, mas ele não, a gente, e aí um chamado da Maria Aparecida Bento, de muitas pessoas que estão pensando na branquitude, é a gente tentar olhar para a herança dessa mesma violência, porque a gente está tratando de relações, e essas relações sempre têm os dois lados, então, se a gente vive, se a população negra vive uma herança, carrega uma herança dessa experiência de violência, o violentador também carrega, e a gente, de certa forma, herda essa experiência, né, que ela também é muito nociva, então, por isso, o olhar para como que a gente se constitui enquanto sujeito numa relação que no, como é que a gente herda, o que a gente herda desse histórico, né, entender que o racismo, ele não é um, só um legado histórico de um momento, mas ele é uma prática cotidiana, é uma prática que organiza as nossas relações e por isso a gente tem que olhar para isso, né, e aí na educação, a gente, no caso, leva mestres e mestres de cultura popular, pessoas que levam conhecimento, que levam história, que levam uma infinidade de saberes comumente desvalorizados na nossa sociedade, vistos como, de maneira mais estereotipada, né, folclorizada, então a gente leva essas pessoas para lá e ter pessoas negras em todos os espaços é importante não só para que as pessoas negras se vejam e se sintam representadas, mas para que as pessoas brancas e as crianças brancas deixem de se ver como centro e como única referência de lugar, de poder, de autoridade positiva, então a importância de ter pessoas negras em todos os espaços é para as pessoas negras e para as pessoas brancas, a gente precisa transformar a nossa percepção também de quem pode estar nesses lugares, né, eu estou falando de pessoas negras, mas a gente, aí pode incluir indígenas, todas as pessoas não brancas, e aí eu deixo um convite, tem um, a tese de doutorado da Sueli Carneiro, o título é A construção do outro como não ser, como fundamento do ser, então é olhar para essa nossa configuração enquanto uma negociação também com esse outro que a gente olha de maneira inferiorizada com relação a nós, né, então a gente aprendeu a se ver num lugar de superioridade, é isso que a gente precisa desconstruir, para poder construir outras relações, né, e aí com relação às perguntas das gurias, a pergunta da Maria da Graça e o comentário da Aline também, agradecer demais, assim, achei, me emocionei, acho que é isso, acho que a gente tem que realmente caminhar nessa transformação, e dizer que o que eu vejo é que a gente possa sair também de um olhar, porque às vezes nós brancos, brancas, por se ver num lugar de culpa, né, que agrada tanto disso para a gente, que não é esse lugar que a gente tem que ficar, porque a culpa nos engessa, né, e o reconhecimento faz a gente se mover para transformar, então a gente deve ocupar esse lugar do reconhecimento, e não da culpa, a culpa vai nos engessar, e aí a gente conseguiu olhar para essas crianças saindo de um lugar de piedade e olhando para um lugar da potência, né, a gente trabalha com uma informação que só coloca, só leva a história, os currículos, tudo isso, levam para uma história de violência, e a gente trabalha, de modo geral, a gente não, mas a escola, os currículos, os livros, os materiais didáticos, com esse lugar da violência e da sofrência, como bem disse as gurias ali, Aline, a gente está trabalhando com uma história de reis e rainhas, de guerreiros, guerreiras, de uma cultura riquíssima, né, então que a gente consiga trabalhar no lugar da potência e não da piedade, sempre numa perspectiva do antirracismo, né, e ler autores e autoras negras, escritores e escritoras negras, procurem na psicanálise, com certeza tem gente falando sobre isso, em todas as áreas tem muitas pessoas há muito tempo produzindo conhecimento, só que nós somos blindados e a gente não acessa esse conhecimento, então que a gente fure essa bolha, leia essas pessoas e comece a colocar isso dentro do nosso arsenal, da nossa construção de conhecimento, é isso, Desça, eu vou te dar bem pouco tempo porque o nosso ó já esgotou. Então eu vou aproveitar pouco tempo pra cantar. Porque é a forma que eu gosto de me comunicar. Meu canto é Nagu Batuque negro Toco pra Xangô E Babalaô Me mostra os caminhos de fá Vem ver Dois mundos em interação E Lubatá Tambor de comunicação Vem ver Dois mundos em interação E Lubatá Tambor de comunicação Ei, 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 ei Esse é meu canto na dor Em todo canto esse canto entoou Os males espanta pra unificar Me mostra o caminho, me deixa cantar Chega mais, batuca com respeito, liberdade e paz Passando por mais novo como os ancestrais Me ensinar a viver e compreender Essa comunhão pra fortalecer Vem ver, mistura que meu povo vence Em cada vitória aprende Abre essa roda que eu quero dançar Iluminou, libertou, recorro de noite e de dia E puder e dar voz ao canto da periferia Porque meu canto é na rua Porto, Brasília, Salvador Um batuque negro Toco com amor, danço com louvor E sigo os caminhos de paz Meu canto é na rua Porto, Brasília, Salvador Um batuque negro Toco com amor, danço com louvor Muito obrigada Bom, nós vamos nos direcionando, vamos finalizando Eu quero agradecer a todos os participantes da Merda A todos que estiveram conosco e as pessoas que também participaram Foi muito enriquecedor, realmente Acho que fizemos uma roda de conversa E acho que foi um webinar onde a gente pôde sentir Pensar, vivenciar E nessa questão de como que tu levantasse graça dos alunos É também uma questão que ficou nas entrelinhas Que é com olhar, escuta E assim nós exercendo também Como psicanalistas, algo que é essencial, que é a ética do cuidado Muito obrigada e nos encontramos na próxima quarta-feira Obrigada mesmo, foi muito bom estar com todos vocês Obrigada 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 Obrigada